Esse é o DJ, PCL, o mulher quebrava o porco, o mulher quebrava o porco É o canal hito do slide, eu sou a mandela uma vez, eu sou a mandela uma vez, eu sou a mandela uma vez Ela já tá embrasada com o xeri, ela já tá embrasada com o xeri, o xeri, o xeri Música Vou deixar você, puxa da merda, vai, vou deixar você, puxa da merda, grita, puxa, 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 puxa Música 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 Alô, 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 alô.